O repórter Adelso Barreto, direto do Instituto Médico Legal, na tela. Boa tarde, Barreta. Boa tarde, Barreta, filho. Jefferson Scooby-Dum, Jailson, a você público telespectador. Instituto Médico Legal, nas últimas 24 horas, aqui chegaram 10 corpos. Plantão de hoje é comandado por Alex Cleverton, doutora Sheila, além de Edilma Barreto. Uma vítima de queda é procedente de Arauá. O corpo de José Antônio dos Santos, homem de 59 anos de idade. Morte indeterminada em Riachão do Dantas. Marcos Antônio Florencio, homem de 50 anos de idade. Acidente de trânsito, um atropelamento no município de Itabaiana. A vítima, José Ranulfo de Carvalho, um ancião com 75 anos de idade, em via pública, atropelado por uma moto em Itabaiana. Trazido ao Hospital de Urgência de Sergipe, porém não resistiu e fora a óbito. Acidente de trânsito, mais um acidente motociclístico, corpo procedente do município de Boquim. José Luciano Silva de Jesus, 31 anos de idade. Detalhe é que ele transitava na garupa de uma moto, perdeu o equilíbrio e caiu numa ribanceira. Teve morte trágica. Instituto Médico Legal também registrou uma vítima de afogamento. O corpo é procedente de Tobias Barreto. Edson de Jesus Araújo, apenas 26 anos de idade. Edson entrou na Lagoa Azul, em Tobias Barreto, para se banhar. Morreu afogado. Houve a necessidade da presença do corpo de bombeiros para fazer o resgate do corpo. Houve também um confronto no município de Salgado. Confronto envolvendo a polícia e dois homens. Numa operação envolvendo as polícias civil e militar, houve o confronto no município de Salgado. Foram a óbito Júlio César de Jesus Cruz, de 23 anos de idade, mais conhecido por Cezinha, e Fábio Micael Santos Souza, apenas 18 anos de idade. Portanto, 10 corpos somente nas últimas 24 horas. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero. A violência não para tanto na capital quanto no interior. Quando houver essa impunidade, rapaz, desse país, um país de impunidade total, em todos os seus sentidos, as vítimas, é o cidadão, sempre o cidadão de bem. Quando um bandido vai embora para o carpeta mais cedo, tudo bem. Ele procurou e achou. Agora, quando um homem de bem, uma senhora, um senhor de bem, perde a vida, na mão de um bandido, que não vale um conto. O problema é esse. Então, nós vivemos num país de impunidade. Quando a gente vê pessoas nas portas de hospitais, eu vejo esse problema da previdência social, pessoas, às vezes, mutiladas por um acidente, pessoas doentes na porta, procurando receber o que ele pagou todos os meses, desconto do salário dele e as pessoas não dão a mínima. Cadê o poder judiciário nesse país? Devia estar preocupado com isso. Pessoas que pagaram. Vê se eles sofrem esses problemas. Querem passar a mão na cabeça do que não presta?